Esses europeus chegam aqui achando que sabem de tudo, que merecem um melhor tratamento, que têm o direito de não se inundar de perguntas e somos obrigados a respondê-las. Acham que trocando nosso nome para algo mais complicado como o povo viajante, os Roma, podem corrigir os erros que cometeram no passado. Por que simplesmente não continuam nos chamando de ciganos? Nos acusam de frutos da união ilícita entre uma mulher e o próprio demônio. Dizem que um de nós forjou os cravos que pregaram com Cristo na cruz, que as mães deviam ter cuidado quando as nossas caravanas se aproximam, porque costumamos roubar as crianças e por causa disso permitiram massacres ao longo da história. Fomos casados como as bruxas na Idade Média. Durante séculos, os tribunais alemães não aceitavam nosso testemunho. Quando o vento nazista varreu a Europa, eu já havia nascido. Ninguém, absolutamente ninguém, quer escutar isso. Se perguntarem a qualquer pessoa da cidade o que acham dos ciganos, dirão sem pensar muito. São todos ladrões. Depois reclamam que não respondemos diretamente às perguntas, que procuramos nos disfarçar, que jamais comentamos abertamente nossas origens. Para que fazer isso? Todo mundo sabe distinguir um cigano e todo mundo sabe como se proteger de nossas maldades. Quando aparece uma menina metida, intelectual, sorrindo, dizendo que faz parte de nossa cultura e de nossa raça, eu logo me coloco de guarda. Eu faço parte da sua raça? Pode ser um dos enviados da securidade. A polícia secreta deste louco ditador, o gênio dos cárpatos, o líder, dizem que ele foi julgado e fuzilado. Mas eu não acredito. Seu filho ainda tem poder nesta região, embora esteja desaparecido no momento. Como conseguiu obter tal informação sem o apoio da securidade? Melhor não irritar gente que tem contatos com o governo. Eu digo que não sei de nada. Sou apenas um cigano que resolveu estabelecer uma vida honesta. Mas se ela continua existindo, quer ver a mãe? A minha mãe é cigana. Eu quero encontrá-la. Eu tenho o nome dela completo. Eu sei quem é. Sei também que há mais de 20 anos, ela teve uma criança que entregou um orfanato. E não se teve mais notícias. Fomos forçados a aceitá-la em nosso meio por causa daquele ferreiro que se achava dona do mundo. Mas quem garante que a moça intelectual que está na minha frente é a filha da Liliana. Antes de procurar saber quem é sua mãe, devia pelo menos respeitar alguns de nossos costumes e não aparecer vestida de vermelho porque não é o dia do seu casamento. Devia usar saias mais longas para evitar a luxúria dos homens. E nunca poderia me dirigir a palavra de maneira como ela dirigiu. Se eu falo dela no presente é porque para aqueles que viajam o tempo não existe. Apenas o espaço. Viemos de muito longe. Uns dizem que da Índia. Outros afirmam que a nossa origem está no Egito. O fato é que carregamos o passado como se tivesse acontecido agora. E as perseguições ainda continuam. Soube na cidade que o senhor é um rombaro, um chefe de tribo. Antes de vir até aqui eu aprendi muito sobre a nossa história. Não é nossa, por favor. É a minha, da minha mulher. Dos meus filhos. Da minha tribo. Você é uma europeia. Você jamais foi apedrejada na rua como eu fui quando tinha 5 anos. Mas eu acho que as coisas estão melhorando. É, sempre melhoraram para piorar depois. Talvez seja a mesma filha. ganha o dinheiro e poderá até ajudá-la a sair da miséria em que se encontra. Talvez eu possa cobrar algo pela informação. E no futuro, nossa tribo consiga alguns favores. Porque vivemos tempos confusos. Onde todos dizem que o gênio dos cárpatos está morto. Chegam até mostrar cenas de sua execução. Eu sei onde essa mulher se encontra. Posso levá-la até ela. Mas acho que essa informação vale alguma coisa. Eu já estava preparada para isso. Isso não dá nem para pegar o táxi até lá. Terá uma quantidade igual quando eu tiver chegado ao meu destino. Amanhã eu a levo até Liliana. Estarei aqui às 10 horas. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.